Diego, os números da data folha são bastante interessantes, porque eles trazem... O número de pessoas que desconfiam da União Eletrônica, esses 17%, é o mesmo número de pessoas que acreditam em absolutamente tudo o que Bolsonaro diz, segundo a data folha, que também são 17%. E as pessoas que desconfiam parcial ou totalmente daquilo que Bolsonaro fala, são 82%, que também é o mesmo número de pessoas que confiam na União Eletrônica. Ou seja, o que a gente tem aqui é que aquele grupo do bolsonarismo raiz, aqueles 17%, que pula no abismo se Bolsonaro assim mandar, que acredita que se Bolsonaro falar que a Terra é plana, vai acreditar que quando Bolsonaro diz que a Pfizer transforma pessoas em jacaré, ou faz crescer barulho em mulheres, ou causa AIDS em adolescentes e crianças, esse povo acreditou. Por quê? Esse povo acredita em tudo o que ele diz, inclusive quando Bolsonaro conta uma das piores mentiras para a democracia brasileira, que é o quê? Que as urnas eletrônicas são corrompidas, que as urnas eletrônicas são manipuláveis, que são fraudadas. Então, essa mentira contada por Bolsonaro é absorvida por esse grupo, que acredita em absolutamente tudo o que Bolsonaro diz. Esse grupo, qual que é a importância desse grupo? Você vai falar, poxa, mas são só 17%, mas é um pessoal extremamente ativo nas redes sociais, é um pessoal extremamente engajado no dia a dia, com uma capacidade de comunicação grande e incansável, que está lá o tempo inteiro, nas ruas ou nas redes, bombando o nome do presidente, nunca deixando sua peteca cair. É para esse grupo, até conectando um pouco com o que o Bombig já disse, esse grupo é o grupo para quem Bolsonaro fala essas aberrações machistas, quando, por exemplo, se referiu a ex-presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque é o seguinte, a gente teve o quê? Estão tendo nos últimos dias um bombardeio sobre a corrupção no MEC, que pastores pedindo ouro, pastores pedindo propina em Bíblia, isso, na verdade, mexe muito com esse público, que acredita que, quando Bolsonaro diz que há três anos e três meses nunca teve um caso de corrupção no Ministério, mas isso mexe com esse grupo, esse pessoal fica mexido. E aí Bolsonaro vai e faz o quê? Joga, faz um machismo aqui, conta uma mentira ali, faz cortina de fumaça, de forma que esse grupo fale, ok, 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 isso é importante, mas isso que o mito está falando é mais importante ainda. Então, infelizmente, é isso. Nós temos esses 17% que acreditam em tudo o que ele diz, inclusive que vacina mata, inclusive que urna eletrônica é uma fraude.